Eu acho que tá todo mundo pronto Inclusive eu acho que faz tempo Rapaz, a gente tá pronto desde 3 da tarde Eu, a banda Senhoras e senhores, por favor Quem vai saco de tudo com a gente Bota a mão pra cima, bate palma e faz barulho Nessa vida irmão, é nascer e renascer todos os dias É na luta, na labutadeira chegada, tá ligado? Nada melhor do que saborear nossa conquista suar Segue firme, de cabeça erguida Pois o maior de todos lhe sustenta E te escolher assim como o seu povo Alô, alô, minha segunda Alô, alô, seu poder Ah, meu irmão Já que a gente vai começar Então vamos balançar daquele jeitão E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E essas coisas a gente não tem o controle. Eu não quero falar. E no meu coração. A gente filmou. A gente vai deixar só vocês na palma da mão. Pode ser. A gente vai para cima. Vamos lá. O carnaval. 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 O carnaval.